Bom olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Robson, se não deixe mais nada deixa um likezinho no vídeo, funciona de graça e hoje eu vou ensinar vocês a como farmar o sevagot umas dicas de uns lugares que eu achei interessante, então aqui no nosso sevagot, eu já construí um, estou construindo um segundo para deixar no helmet, no bocão, beleza? Gente, o pessoal está com dificuldade de pegar mais um neurovisor, eu fiquei com mais dificuldade de pegar o chassis, então como era aleatório dos lugares, eu não sei se vai ser tão complicado para vocês Olha só, pode perceber que eu tenho dois diagramas aqui do chassis, três dos sistemas e só um do neurovisor, beleza? Aonde você vai pegar aqui, a primeira coisa que você vai fazer, é bem atenção para não perguntar depois de novo aqui na descrição e assiste o vídeo inteiro Seguinte, você vai vir aqui no codex, vai ter a jornada com o chamado da tempestade, eu acho que é tempestade 2, mas não tem nem a 1 Mas não pode ser tempestade 2? É, porque isso aqui é tempestade 2, mas tudo bem Seguinte, você fez a missão, a jornada, você vai pegar o seu diagrama, beleza? Show de bola Depois que você quiser fazer para o helmet, tá? Onde você vai ter que ir depois? Presta bem atenção aqui Dan, eu peguei e fiz 1, e como faço o segundo? Aproveita que eu fui até aqui para você entender Depois que você construiu 1, vai em qualquer relay aqui O que acontece? Depois que você fez isso aí, você pode comprar Se você repetir a missão, você não consegue o seu diagrama, infelizmente não Você pode fazer isso com o limbo, com o próprio inaro, sabe? Não adianta você querer fazer várias vezes a própria jornada Que não adianta, não vai te dar, beleza? Vou apertar ESC aqui, ESC, viagem rápida, vamos aqui no Cephalon Simaris, beleza? Você vai vir aqui, ó, nele, ó, tá? Você vai comprar com esses pontos aqui, cadê? Vamos ver aqui, ó Tá vendo? Ó lá, eu tenho 1, tá? Eu gasto 50 mil de crédito do Cephalon Simaris para comprar outro diagrama, beleza? Sem isso, você não compra, tá? E isso aqui, gente, só está disponível, porque eu já tenho, tá? Tem muita coisa que aparece aqui, ó, esses aqui, porque eu já tenho Digamos que por acaso eu deletar, sem querer, umbral Vitality Eu posso vir aqui de novo e comprar, tá? Se eu fizer essa besteira Eu já fiz uma besteira, já Quando eu era mais nubizinho, eu vendi a Zenistar É, rapaz, eu não tinha ela Eu tinha upado ela e vendido Aí eu pude vir aqui e comprar Eu achei muito útil isso, tá? Aí eu voltei até a minha Zenistar, beleza? Bom, feito isso O que você vai ter que fazer, gente? Fazer a jornada do Tempestar 2 Tempestar e... Tempestar e... Você vai ter que fazer Raiojack Fazer a Raiojack, você vai ter que fazer o seguinte Quem está começando aí, ó Você vai aqui no dojo, tá? Vai lá no seu dojo Aperta ESC, viagem rápida Você vai fazer o hangar espacial Vai ter um íconezinho lá, amarelinho Não sei como a cor que é Clicou E você vai fazer lá construir o seu Raiojack, tá? Tem um procedimento lá Vou explicar tudo que vai demorar um século Bom, estamos aqui com eles O nosso Z-Bagote O que você vai fazer, gente? Ó, vamos lá Fez a missão e a jornada? Você vai ter um símbolo livre pra você Que é aqui, ó Ó Onde vai se dropar? Próximo de Plutão Próximo de Netuno e de Vênus, certo? Eu tive mais chance Eu peguei mais o Eurovisor aqui Em Plutão Olha Presta atenção Olha só Esse mapa aqui, ó Não tem umas nuvenzinhas, tá vendo? Aqui tem Presta atenção, ó O que você vai ter a preferência? Essa nuvem aqui, ela vai ser aleatória Nesse planeta, tá? Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar Beleza? Eu dei preferência fazer missões assim, ó Missões de Extermínio Vou deixar o jogo solo pra não travar Tá? Missão de Extermínio Mas se você vem aqui em Netuno Ó Esse vinho tá aqui embaixo Extermínio, tá vendo? Não tá Tá nessa missãozinha aqui, ó Então o que eu faço? Como ele tá caindo aleatoriamente As partes, ó Aqui também é Extermínio, tá? Então o que eu fiz? Aqui eu peguei o Eurovisor Tive mais chance em Plutão Mas eu também peguei o sistema E o chassete aqui também Então, tá? Como na outra conta Na conta Baby Eu peguei o Eurovisor aqui também em Netuno Tá? Então o que eu fiz pra ser mais rápido? E eu dei preferência em fazer que tem essa nuvezinha No Extermínio Se tiver, ó Por sorte a gente tem aqui Plutão E temos também aqui, ó Em Vênus, tá? Eu vou fazer uma missãozinha aqui Mas não vou terminar Pra você entender o que você tem que fazer Vou lá Clicou aqui, ó Tá vendo, ó Se você clicar aqui, ó Vai ter uma chavinha Ó lá, tá vendo? Tempestade do Void Cliquei Vou iniciar a missão Você vai ter que pôr uma relíquia Tá? Vou pôr uma relíquia qualquer aqui Tá? O bom, gente Não sei se foi coincidência Mas eu percebi O meu drop dourado Parece que caiu mais itens dourados Quando eu coloquei radiante aqui Do que o normal Do quando eu tô abrindo relíquia Agora eu não sei se é coincidência Porque assim Eu tô abrindo muito da Cronin, tá? Deixa eu vir aqui Cronin, ó A Cronin aqui Eu acho que eu tenho aqui, ó Cadê Cronin? Ó, tá vendo a lâmina aqui da Cronin? Eu consegui muita Cronin Essa lâmina aqui Que pra vender ela custa uma 200 platina, né? Que vão duas lâminas Dois cabos E um Um BP Dá 200 platina E eu consegui bastante aqui Beleza? Vou equipar aqui, ó Tá? Equipei Tá? Vou iniciar a missão Eu não vou terminar e vou só Mostrar o que a gente vai fazer Pra ser rapidinho Porque se eu fizer sozinho Sozinho demora Bom, chegou aqui Eu tô com o seu bagote aqui, ó Vamos fazer o seguinte, ó Vai carregar a missãozinha aqui Quanto tempo demora a missão solo? Será que eu não lembro se eu fiz com ele solo? Não vai demorar uns 10 minutos, não vale a pena Mas eu vou ficar joado da minha cara no vídeo aqui, ó Bom, seguinte Carregou Eu vou só explicar O que você tem que fazer Com duas pessoas dá pra fazer, viu, gente? Ó Chegou aqui Tá? O que você vai fazer? Faz a missão branca aqui, ó Vamos fazer a missão branca aqui rapidinho Pra você ver Tá? Ó Vou dar um Vou apertar o dois do escudo Essa missão branca aqui é rapidinho Vamos lá Como eu tô com meus bichinhos aqui Será que dá pra fazer a missão inteira mesmo? Vocês iriam ter mais paciência, né? Vamos, vamos, vamos tentar fazer sozinha Vamos lá Parou aqui Tá? Vai lá Presta atenção Eu tô te explicando Então meus bichinhos estão ali Vamos lá Vamos fazer a missão assim Essa missão aqui é muito rápida Essa aqui, tá? A outra vai demorar um pouco A outra Outra parte é um pouco chato Você vai sempre fazer Se você vier em dois amigos Pode deixar um cara fazendo isso aqui pra você Enquanto você vai Ó, aqui ó Chegou aqui, ó Essa parte vai ser mais Perto do trem Esse bagote, ele é imune Um monte de coisa, né? Se eu vier aqui, a gente nem vai precisar Cadê? Aí eu vou mostrar também o finalzinho da... Ó Chegou aqui... Essa missão aqui é só você apertar o botão Ó Chegou isso, tendo mais rápido Chegou aqui, apertou, ó Apertou o X, ó Aperto o Y, beleza Aperto aqui o Q, tá? Omni, volto Voltou pra minha nave Show Ó, já peguei uma parte Vamos fazer rapidinho isso aqui, vai Já estamos aqui mesmo Você sabe que meus vídeos são longos, né? O cabra sabe que meus vídeos são meio longos Então vamos lá Vem essa parte aqui Você fica até o finalzinho aqui Vamos lá, vou lá a outra parte Você viu que eu não estou atirando ninguém, né? Vamos lá Foi isso que é domingão hoje Precisa deixar o like O vídeo vai ficar ao longo mesmo Tá bom? Vamos lá Quem tiver paciência de assistir, gente Assiste até aqui, tá? Quem tiver... Ah, tem destruído uma navezinha? Ai, pera aí Aperta o 3 aqui Destrua a nave tripulada Vamos destruir uma navezinha assim, né? Nossa, a navezinha também é fácil e fácil aqui, né? Vou pegar uma aqui no tiro Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Vou ganhar do meu canhão Vou dar um tiro nessa nave maledita aqui É duas naves? Cadê a nave? Ah, tá ali Destrua Quem que é? Destrua Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê a outra parte ali? Mas deve tão fraquinha Cadê? Vamo no amarelinho de novo Destrua Tá, cadê o amarelo? 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 Não tô vendo o amarelo aqui Destrua o modo de segurança Cadê? Cadê a nave? A nave principal Bugou? Será? Cadê o amarelo? Cadê a nave principal Vai entrar Fale o amarelo Fale o amarelo Eu quero saber uma nave Ele mostrou pra mim Cadê a nave? 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 Cadê a nave principal Me destrua Cadê a nave principal Então vai lá, eu não precisaria matar ela, mas o nome da minha nave é, não pilote a nave, vamos lá gente, ó, matou aqui, foi pro saco, vamos lá, eu vou sair pra fora da minha nave, vou apertar o LED aqui, vou deixar ela camuflada, tô lá, tô lá aqui, e pronto, fica aí, toma conta da minha nave aí, vocês maleditos, aí são meus botzinhos, cadê, eu quero saber onde ele não tá aparecendo, cadê eu? Cadê a porcaria? Bugou, era aqui que apareceu? Era aqui, né? Ah, aqui, agora apareceu, peraí, apareceu um botão alto aqui, ó, vou comer, vou com a nave mesmo, tá aqui, ó, foram só dois, né? Não apareceu, né, isso aqui, né, que boa hora, né? Foi? Foi, vamos lá, minha nave tá aqui, vamos lá, entrar agora ali, Dentro, a nave tá ali, ó, deixa eu tomar conta da minha nave lá, sozinho, dá pra fazer, viu gente, ó, vamos ver aqui, ó, vou apertar o 3 aqui, se ser mini, ó, vira o finalzinho, ó, vamos lá, vamos lá, pega o reagente normal, fica aqui, fica até o final, deixa o likezinho no vídeo, sei que vai ficar demorado, vai demorar um pouco, ok, mas, deixa o like, por favor, deixa o like no vídeo. Gente, também, ó, deixa eu aproveitar que eu tô matando o bicho aqui, deixa eu apertar o P aqui, ó, e é o seguinte, vou deixar o recado aqui, ó, o do Bebiteno, né, que quem quiser apoiar o canal também, ó, peraí, deixa eu mandar aqui, propaganda, qualquer, mensagem, aqui, ó, aí gente, ó, peraí, deixa o like no vídeo, pra você ficar muito bem. Gente, se você tiver aí a Twitch Prime, lembra, né, você pode deixar um sub pra gente lá na Twitch, e é de graça, né, e ajuda o canal, se ajudar o canal, eu fico feliz, se eu ficar feliz, você vai ficar tão bem, mas se eu ficar triste, ai, ai, eu tô aí, não tá bom de ideia com você, tá, deixa o like mesmo, eu tô falando. Gente, quem tiver Amazon Prime, Twitch Prime, você sabe que você pode dar um sub grátis, entendeu, aqui no meu descritivo vai ter um link, entendeu, da minha Twitch, então lembrando, a gente tá fazendo live de segunda, quatro e sexta, tá, não consigo fazer todo dia, porque é desumano, rapaz, eu não consigo não, tá, mas aí quem tiver aí é Twitch Prime, e tiver algum sub aí, quiser dar um subzinho pra gente, bem-vindo, tá, aí agradeço o pessoal que apoia o canal também, tá, gente, só que eu tô meio atrapalho aqui, essa missão aqui é rapidinha, é, é rápida, né, eu tô meio lento, mas tudo bem, vai pegando reagente, tá vendo, ó, tem bicho aqui, mas eu tô me matando todos, né, tô sozinho, você viu, né, e é a missão rápida, assim, depois eu ter vindo de saarinha, né, bicho, tem um bicho bravo, tem dinheiro, deixa eu vir com minhas almas, vai ser mais rápido, Oxi, tem outro bicho aqui, Vou matar 60 bichos, né, vou matar 54, Vamo lá, E aí, bom que cê já veio, que cê dá sorte, né, Cê vêem a Crone, Prime, Bom, gente, do Cebagote aqui, o 3, pode ver que eu quase não tô perdendo vida, tá vendo ali, ó, tô deixando o 3 ativo, né, mas eu vou fazer um vídeo, um vídeo sobre a build, só que também tem um porém, viu, gente, né, que cê tá aqui, ó, Info Maestria é um pouco mais baixa, não vale muito a pena fazer não, porque ele gasta de forma, fica aqui no finalzinho, eu mostro a build, mais ou menos, a vida que eu tô fazendo, tá, não vai ser o vídeo sobre a build, mas já que você ficou até o finalzinho aqui, você vai ser gratificado, eu vou mostrar com antecedência a build eu tô montando, tá, aí você fica aqui no finalzinho e te mostra a build, ó, eu vou pôr uma prestação, ele sempre tá um pouco longe, não sei porque que vai ter um mapa tão longo assim, mas tudo bem, e aí você acompanha aqui, ó, gente, dá pra poder fazer com uma Railjack fraca, tá, se você quiser lá achar um grupo, também você consegue, tá, aí você vai fazer o que lá, você vai procurar, você vai clicar lá na missão, na missão e deixar o jogo aberto, pro público, tá, ou você vai atrás de alguém que tem Railjack, um avô amigo, né, peraí, tô igualando os bichos, tá aqui, dá pra ir rápido, ó, essa parte aqui é longa, né, vai embora, né, vamo lá, rapaz, sai daqui, vamo, acabou, até que fim, vamo lá, apertei o Q aqui, e o Omni, pra poder entrar pra fora, tá, foi ali, e agora, acabou? Tiberon, tá vendo, não peguei o que eu queria, mas tudo bem, Void, tá vendo, ó, traço de Void, beleza, agora vamo voltar pra nave lá, beleza, agora vamo vir aqui, vou voltar pro longar, e vamos embora, ah, aproveita que já mostro pra vocês também, gente, eu mostro pra vocês o, como fazer a Railjack, né, vamo lá, pra ver se ele vai embora, vamo aí, rapidinho a missão, demorou não, né, não doeu, vamo aí, e mostro o build pra vocês, vamo ver o que a gente vê aqui, ó, missão concluída, itens identificado, tá vendo, ó, aquele que eu peguei, é o mod, tá vendo, é o mod novo, tá vendo, mas não veio nada aqui, veio as partes de arma, tudo, veio, foi meio linchaiado, tá, mas foi rápido a missão, demorou quanto? acho que uns 6 minutos, 7 minutos, tá, aperto o ESC aqui, viagem rápida, e vou, se for construir a sua Railjack, você vai ter um símbolozinho aqui, você vai clicar aqui, tá, vai clicar aqui, construir a sua Railjack, não vou se picar, senão vai ficar muito longo o vídeo, já tá longo, vou, apagar, e tirar o meu destroço, MK1, tudo bicho, destruir, é um bom lugar pra pegar índole também, vou apertar ESC aqui, e vou mostrar, vamos usar build pra vocês, vamos lá, equipamento, arsenal, é só uma, entender como funciona build, se vai goste, rapaz, o bicho tá com, vamos lá, primeira parte, lembrando, se vai goste, gente, tem duas partes, tem essa parte da sombra, e tem essa parte aqui, eu achei legal que o urso falou, que tem, a carne, a carne, a carne, ixi, eu esqueci, o que eu ia falar, o urso seria a carne, o urso seria a, a carne e a sombra, vai, tá, beleza, seguinte, aqui, essa primeira parte aqui, eu gastei, por enquanto, eu tô tentando ser o máximo econômico, três formas, tá, lembrando, a terceira habilidade dele, que é a mais interessante dessa parte, que ele não, ele não morre, praticamente, entendeu, é só pra vocês terem uma ideia, tá, depois eu vou fazer um vídeo, vou jogar mais com ele, então aqui eu gastei três, aqui, eu gastei três formas, beleza, show, tá, essa é o que eu tô imaginando ele fazer, tá, o adaptate aqui, eu deixei um pouco mais tanque, talvez não precise, tá, mas, pra poder ficar, aguentar mais o tranco lá, eu deixei essas duas aqui, talvez eu altere, mas eu quis usar isso aqui, ó, pra poder combar com minha arma, beleza, talvez aqui poderia mudar, mas aí pra brincar, pelo menos com três formas, eu consegui fazer lá no, no aço sobrevivência, beleza, a segunda parte dele, ele tá dando mais trabalho, que eu tô achando que tá um pouco fraco ainda, tá, que é o seguinte, já foram quatro formas, tá, eu enfiei uma forma umbral, infelizmente, tá, e eu acho que tá mais ou menos aqui, talvez eu mude algum outro mod, mas eu ainda vou fazer um set com ele, são quatro, cinco, seis, sete, aí a arma dele, aí a arma dele, acho que tá meio, quase redondinha, foram seis formas, tá, e eu tenho duas, três builds que eu tô montando aqui, beleza, tá vendo aqui, ó, tá, show, aí, por enquanto eu tô achando que, essa tá dando mais dano lá, mas aí eu tenho que ficar mais, tipo, uma hora jogando, testando, pra ver se vai ficar bom, beleza gente, então lembrando, além de você tá farmando o Sevagot, aqui, você tá farmando a arma, tá, essa arma aqui, ó, se eu sair do meu, do meu dojo, eu upei a arma, e aí vocês, vão farmar também a parte dela lá, tem ó, vai vir uns mods, vai cair lá, vai abrir relíquia, beleza, e você vai conseguir também, a, essa concluída, ah tá, e, esse mod ralhozinho, vai cair lá, vai abrir relíquia, beleza, essa tipeirão que é dourada? ah não, não é não, tá bem, e aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, essa arma aqui ó, que você pegar lá, secundária, cadê a secundária, eu gosto da nuco, tá, mas, vamos ver se eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês, essa arma nova que veio aqui ó, disponível, deixa eu pôr o nome aqui, é mais fácil, é mais com S, cadê bichinha aqui, por nome, rapaz, eu tô cego né, é meio desses brancos aqui, mas é normal, deixa eu pegar aqui ó, vou pegar pela foto dela, é uma arma interessante, interessante, eu não cheguei a buildar ela ainda não, mas, cadê, cadê, cadê você, aqui ó, epi, epi, ta, beleza, tá, ela tem um tiro forte, interessante viu, só que assim, ela lembra um pouco a stat core, assim, só que assim, o ruim dela é que você atira e você vai cair pra trás, então, eu não achei assim, tão eficiente pra uma missão rápida, eu achei que a minha nuca tá melhor, beleza, mas aí, você dropa também, sei lá, falou gente, deixa o like no vídeo aqui, deixa eu aproveitar também que vocês estão aqui né gente, deixa eu agradecer o pessoal que ainda apoiai no canal, também né, tá aqui ó, o André Costa, o André Leiscarenco, o Belkitt, Fábio Romero, Paulo Gomes, Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio, Palma e Luquete, Fábio Romero, lembrando, segunda, quarta e sexta lives na Twitch e no YouTube, se você tiver Amazon Prime ou Twitch Prime e quiser apoiar o canal, aqui no descritivo vai ter também um linkzinho lá, pra minha Twitch, falou? até mais, valeu, e deixa o like aqui no vídeo, valeu pessoal, até mais, e deixa o like, semana que vem a gente já traz uma build boa pra ele, eu acho que é mais ou menos isso, mas vai vindo, valeu!